Nós vamos contar um pouquinho da nossa história. A gente tinha acho que nove para dez anos aí, quando o Lorival e a Marlu se namoravam e tal, aí o Lorival vinha para Sambaqui no final de semana e eu ia junto, às vezes ele convidava para brincar com os guris e tal. Aí eu ia para lá, brincava com a gurizada e tal, com o Sandro, o Duval, o Marquinho, o Maurício, o Maurício era um cara bem mais velho. No final da tarde a gente brincava de trinta e um, esconde, esconde. Esconde aqui, esconde ali, coisa e tal e andava até de carretão rapaz. Coisa mais linda do mundo, carretão. No dia de semana eu brincava naquilo ali, pulava de uma carrada de barro para o outro com a folha de coqueiro pendurada, igual o Tarzan. Mas não era Tarzan, né? Aí, final de semana, quando ela vinha a gente brincava junto, aí eu me pendurava na folha de coqueiro e ela em mim. Aí começou assim de brincadeira e tal. Até um dia, chegou o finalzinho da tarde assim, a canoa do pai sempre ficava na praia. Aí deixei a gurizada lá brincando e disse assim, escuta, vamos ali na praia ali que eu quero conversar com ti. Nós tínhamos dez anos, não é brincadeira. Nesse, vamos lá, botei um papo, não sei o que e tal. Cheio já de mal linhagem. Aí, escuta, eu nunca beijei ninguém. Vamos ver como é que é. Aí a gente beijou assim? Aí a gente beijou assim ó, um do lado, outro do outro. Aí depois fomos correndo pra casa. E aí tá. Foi bem legal. Então a partir de agora nós somos namorados, né? Nós somos namorados. Aí ele sempre marcava assim, ah não, vamos nos encontrar pra levar, pra ir caminhando junto pro ponto do ônibus, pra eu não ir sozinha, que era a noite e tal. E eu ficava esperando e ele ó, se mandava com as outras meninas, né? Umas duas ou três vezes ele marcou e me deixou. Uma, duas, três vezes de mil vezes. É, pois é. Isso aí é um coisinho desse tamanho então. É, tá. E aí depois a gente se afastou assim, cada um tomou o seu caminho. E quando nós nos reaproximamos foi quando nós batizamos a Luísa. Fomos convidados, né? A batizar a Luísa. A batizar a Luísa. É. Aí nós começamos a sair, a gente conversava nos bailes do Avante e aí chegou um Réveillon, nós começamos a dar uma voltinha, o Renato me chamou. Ah, vamos dar uma voltinha pela praia. Eu convidei ela pra ir lá ver a canoa do pai. Aí, sempre a canoa, né? Aí saímos pra dar uma voltinha e aí começamos a namorar. Não, nós sentado na praia. Sentado ali na praia eu vi a minha mãe vindo com a vara. Arrastando areia. Porque naquela época a gente tinha ali onde é o condomínio do Cid ali, tinha um pasto. Então a gente criava as vacas ali, a mãe sempre tinha uma vaquinha de leite e tal. E eu tirava leite da vaca. E dava da vaca. Saia cutilica pra tirar trato, essa coisa toda. E ela assim, escuta! Tu não acha que tá muito tarde pra tu tirar leite da vaca? Tem as compromissas. E era dia 1º de janeiro. E a gente trabalhava direto, né? Naquela época a gente trabalhava. Um restaurante. Mas foi bom pra caramba. São lembranças muito boas dessa época, né? Presente. Ó, Renato, presente de Páscoa. Ah, espera aí que eu vou lá no carro pegar o teu. E eu fiquei esperando. O Renato demorava, demorava assim. Ué, por que ele tá demorando tanto? Tava desenbrulhando o presente dela. Aí ele voltou com uma caixa de bombom. Olha, me desculpe, mas não deu tempo de embrulhar. Aí eu assim, ai, igual a que eu te dei. Foi. Anos depois, ele me falou que a caixa de bombom que eu dei pra ele, ele foi no carro, desendrulhou e me devolveu, porque esqueceu de comprar presente. Mas foi melhor assim do que eu não ter dado nada pra ele naquela hora. Então, depois de um tempo, eu já tava casado e tal. Aí ele contou a história que era a mesma caixa de bombom. E nós comemos a caixa de bombom naquele dia. O noivado pra um jantarzinho. Aí eu ia fazer um churrasco e tal. Dia de Páscoa, né? Dia de Páscoa. Dia 9 de abril foi uma Páscoa. Aí... E espero o Renato. Espero o Renato chegar. Marcamos pras 8. O Renato não chegou às 8. Não chegou às 9. Não chegou às 10. Quando era quase 11 horas da noite, chegou o Renato. Enquanto isso, o meu tio, né? Tio Antônio, tio Mendes, iam vascar pra titia. Porque eu era a única solteira na casa, vascar pra titia. Só chegou 11 e pouco, 11 horas da noite. O noivado, quem deu as ordens do noivado foi o Ivone Kulov, que deu um prazo pra ele. Quando ele falou em um ano, aí eu concordei com ele. Então tá, um ano, um ano, fechou. Mas nós não tinha casa, não tinha nada. Eu disse, como é que em um ano eu vou fazer uma casa? Não tem condição. Aí nós vamos numa casa emprestada. Aí a mãe tinha uma casa atrás da casa que a gente morava. E a gente morou durante um ano ali. A lua de mel foi aonde? Em São Miguel. Em São Miguel, numa praia. Não, foi em São Miguel do Oeste. Praia de São Miguel, na casa de praia emprestada do seu Osildo e da dona Elicina. Celina. Celina. Mas foi muito legal. Ela ficou grávida. Aí eu comprei uma Brasília 74 deca-deca. Barbaridade. Mas pensa na Brasília que tinha corrido na rifa já umas três vezes. Deca-deca era sempre ele mesmo que ganhava. Tinha mato dentro da Brasília, pé de mato plantado. Aí eu era um cara meio chato e eu digo, vou dar uma faxina nessa Brasília. Rapaz, embaixo do banco tinha mato nascendo. A Brasília foi um carro muito emblemático pra nós, né? Eu não sei se é a palavra, eu acho que é. Então, foi uma época de bastante dificuldade que a gente tinha. Mas ela ajudou bastante. O motor da Brasília não existia. Eu não sei nem como aquele carro andava. E eu, como vazava muito óleo e queimava muito óleo, eu andava com três litros de óleo embaixo do banco. E um abridor de lata, que naquela época o óleo abria com um abridor de lata, né? E um funil. Eu tive que vender a Brasília, dar um telefone da Telesc, na época mais uma grana. Fiquei liso, não tinha. Nada. Aquele Voyage era um Voyage. De uma Brasília 74 nós já pulamos pra um Voyage 85. É aliás, coisa mais linda. Mas não tinha condicionado nada, hein? Queixo duro. Saí do hospital com a Heloísa, o Renato parou aonde? No Mercado Público pra mostrar a Heloísa pra todos os peixeiros. Já batizou ela com água de coxa. E veio todos os peixeiros do Mercado Público no carro pra olhar a Heloísa. Quando nasceu a Letícia, a Letícia já nasceu aqui no Morro da Cruz, né? É, numa clínica. Já era bem, já foi bem melhor. Já tinha um planinho de saúde, essa coisa toda. Já tava mais... Mais firme. Quando nós começamos a namorar, eu já comecei a fazer extra no restaurante. É, que a gente já se conhecia e tal. Que a gente não tinha funcionário, não tinha nada. Era tudo a mãe cozinhando, minhas irmãs, cunhado, cunhada. Até os sobrinhos pequenos na época ajudavam. Então, a gente era bem amador nessa época que eu era solteiro. Foi... Os sete primeiros anos foram uns anos, assim, de escola, assim, de aprendizado. De muito amadorismo, entendeu? Descobrimento. Ela que trabalhava na cozinha quando a mãe saiu. Aí, nessa situação de tá grávida e coisa e tal, eu tive que correr atrás de jeito pra trabalhar, né? Ela trabalhou até oito meses de gravidez. Dentro da cozinha, com todos os perigos. Levou um choque lá uma vez na geladeira, lá. E... Agradecer a ela, né? Que eu acho que se não fosse ela, eu não sei se eu estaria trabalhando com o que eu trabalho. É verdade, tô falando sério. Porque foi uma dificuldade muito grande. Agradecer a todos que passaram, né? Por nós, que nos ajudaram, né? E os que estão hoje aí, né? Então, um pessoal muito... Gente boa, muito legal. E... Mas uma alavancada pra essa mudança toda foi a reforma que a gente fez no restaurante. É, isso em 2004. Pô, eu tenho cliente, eu tenho orgulho de dizer pra todo mundo. Eu tenho cliente de 32 anos de casa. Não um, tenho vários. De 30, 32 anos de casa que vão frequentemente no restaurante. Então, hoje são amigos da gente, né? Alguns até estão aí na festa hoje. Então, eu queria agradecer a todos vocês que acreditaram na gente, né? E agradecer a Deus que me deu essa oportunidade de nascer aqui. Hoje, é... A nossa família, né? Do meu pai, é uma das poucas que existe aqui em Cacupé. Minha mãe perdeu... A mãe dela, ela tinha 3 anos de idade. E tinha mais de 2 irmãos mais novos. A minha avó morreu grávida. De uma hemorragia que teve. A minha avó tava pescando quando voltou. A minha avó já tava morta. Então, foi uma situação muito difícil, né? E a tia avó dela, a Leopoldina Pires da Cunha, que a gente chamava carinhosamente de Pudica, é que criou a minha mãe. Tá? Então, era a irmã do senhor Durval, que é pai da dona Wanda. Lá de Sambaqui, a família Pires da Cunha. É isso, né? Isso. Então, já existe um laço muito grande da gente, já de muitos anos, de família, de tudo isso. A nossa relação, assim, é muito de equilíbrio, porque ele tá ali pra me baixar a pilha, e eu tô ali pra, olha, vamos inventar. Então, o balanço disso, tá nesses 25 anos e que parece que foi ontem. Mas o balanço disso, eu acho que tá em uma palavra importante, que é a confiança, né? É, ele sabe o que... Ele não resolve nada se não tiver minha opinião, eu não resolvo nada se não tiver a opinião dele, e a gente conhece, assim, sabe o que que vai agradar e o que que vai desagradar o outro. Às vezes, quando eu sei que vai desagradar, eu vou lá e faço sozinho. Por exemplo, comprei uma balieira agora sem ela saber. Se eu dissesse pra ela... Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês por aceitarem o nosso convite, né? de comemorar conosco esses 25 anos, né? Que parece que foi ontem, mas passou muito rápido. E todos vocês que estão hoje aqui fazem parte da nossa história, tá? Então, eu não tenho poucas palavras pra falar. É só agradecer de tê-los aqui, né? Muitos hoje estão, muitos passaram pelas nossas vidas e muitos passarão, né? Então, a gente tá sempre de coração aberto pra atender vocês, pra estar junto de vocês, ser um ombro amigo de vocês, vocês serem o nosso ombro amigo e a gente continuar essa caminhada aí. Vamos ver se a gente mantém aí mais uns 50 anos aí, fazer uma boda de diamante lá com 75 anos aí e falar assim. É com muito prazer que nós partilhamos esse momento tão especial pra gente com todos vocês. Obrigada. Nós vamos agora fazer um brinde com essas taças. Foram as taças que nós brindamos no nosso casamento. Meus irmãos brindaram, minha mãe brindou. Taças que a minha mãe ganhou de uma tia-avó. Essas taças foram tiradas do fundo do mar pelo marido da minha tia. Elas têm, se não têm mais, deve ter uns 100 anos. Então, agora nós vamos fazer um brinde e vai ser a taça que nós vamos brindar na festa também. É isso aí. Parabéns. Parabéns. ut